Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente dá início agora à segunda parte da aula de Primeira Guerra Mundial. Na aula passada a gente estava falando sobre as causas que vão levar à Primeira Guerra Mundial. A gente está vendo como esse episódio da história humana é um fenômeno complexo. É muito difícil você dizer que a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque um cara foi assassinado em Sarajevo, ou porque havia disputas imperialistas mal resolvidas, ou porque havia um antagonismo entre as nações europeias desde a Bela Epoca, desde o final do século XIX. Não é uma coisa só que vai provocar esse conflito. Esse conflito é multicausal. São múltiplas as causas que vão simultaneamente concorrer, concomitantemente vão concorrer para que a Primeira Guerra Mundial aconteça daquela forma, naquele momento, com aquela configuração. Óbvio, movendo uma das peças do tabuleiro, o jogo todo se reconfiguraria. E é muito difícil a gente fazer a história daquilo que não aconteceu, a história do e-se. Mas, certamente, cada um dos fatores que a gente viu na aula passada, o imperialismo, o fato de Alemanha e Itália terem se unificado tardiamente, o fato de Alemanha ter se unificado por meio da Guerra Franco-Prussiana, num conflito contra a França, tomando territórios da França, tudo isso somado, combinado, vai levar à eclosão desse conflito que a gente vai ver a partir de agora. Agora a gente entra, de fato, na guerra, a gente entra, de fato, aqui nas mortes, nos tiros, nas bombas. Até agora a gente estava falando só da preparação do cenário. A gente estava colocando cada peça desse xadrez no tabuleiro. Agora o jogo, de fato, começa, as peças começam a se movimentar e a gente passa a ter a Primeira Guerra Mundial. De junho, mais ou menos, quando começam os primeiros movimentos para o conflito, o assassinato do arquiduque e tal, até agosto você vai ver quase todos os países já organizados ali para iniciarem a guerra. E aí você vai me perguntar agora, Caio, tudo bem, que bonito isso que você está falando, tudo isso que você está explicando até agora. Você explicou o envolvimento de Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Império Turcotomano, Rússia, enfim, bacana. Até aí só países europeus. Até aí só países europeus. No máximo você pode colocar a Rússia como um país bicontinental, é um país que está na Europa, mas também está na Ásia. E você pode colocar o Império Turcotomano também como um país multicontinental, porque tinha territórios na Europa, na Ásia, no norte da África. Bacana. Mas, assim, será que a gente pode considerar isso o suficiente para marcar como uma guerra mundial? Bom, você vai ver ao longo das próximas aulas que a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, a gente vai ter a entrada do Brasil nesta guerra, uma série de outros países da América, Oceania. As colônias europeias na África e na Ásia vão ter um papel fundamental no fornecimento de matérias-primas, nas linhas de abastecimento para que as nações europeias tivessem os suprimentos necessários, inclusive alimento, para continuar a guerra. A gente vai ver participação direta, presença direta de soldado indiano lutando no exército inglês, a gente vai ver soldados vindos das sociedades coloniais, colonos, pessoas de território colonial, vindo lutar nos exércitos europeus. Então, acaba se tornando, não começa como uma guerra mundial, mas acaba se tornando uma guerra mundial. a gente vai ter o envolvimento de praticamente todo o globo terrestre. A gente vai ter conflitos acontecendo nos mares, guerras navais, submarinas, enfim. Então, com o passar do tempo, com o desenrolar do cenário, a guerra vai de fato se tornando uma guerra global. Uma das grandes motivações é a disputa imperialista, e isso estava também voltado, os olhos dos europeus nessa disputa imperialista estavam voltados para a África e para a Ásia. Então, podemos dizer, sim, a princípio, que é uma guerra em escala planetária. Mas a gente vai trabalhar isso melhor daqui para frente. Quando a guerra começa, em um primeiro momento, a gente vai ter uma classificação que chama esse primeiro momento de guerra de movimento. Ali entre os anos de 1914, finalzinho, da metade até o final de 1914, e ao longo do ano de 1915, a gente vai ter enormes, significativos movimentos de tropa. Soldados avançam para cá, soldados avançam para lá, territórios são conquistados, e é por isso que a gente chama isso de guerra de movimento. Talvez não esteja fazendo muito sentido, mas vai fazer quando você entender a próxima etapa. Quando a gente chegar na próxima fase da Primeira Guerra Mundial, em que o movimento acaba, e eu vou te explicar como esse movimento acaba, por que ele acaba, aí você vai entender por que o começo foi uma guerra de movimento. Assim que a guerra começa, assim que o conflito começa, a gente vai ter grandes deslocamentos de tropa, e esses deslocamentos de tropa já estavam planejados antes mesmo da guerra começar. As nações europeias vinham ali durante a paz armada, nas últimas décadas, nas três, quatro décadas anteriores à eclosão efetiva da guerra, elas já vinham se organizando, elas já vinham se preparando, fazendo planos de como fazer caso um conflito europeu estourasse. A França, por exemplo, vai desenvolver o plano 17, e aí você vai me perguntar por que o plano 17 e não 15, não 20, não 35. O Estado-Maior francês, o conjunto ali do comando das forças militares francesas, ele fez planos desde a derrota na Guerra Franco-Prussiana, fez planos para o caso, para a eventualidade de um novo ataque alemão. Isso era uma das questões que preocupava muito o Estado-Maior francês, o governo francês, a sociedade francesa. Esses planos eram feitos, eles eram testados, havia exercícios militares para testar, questão de locomoção de tropa e tudo mais. Então, eles iam fazendo esses planos, testando, e à medida que percebia-se mudanças no cenário, ah, eu acabei de descobrir aqui que a Alemanha construiu uma nova fortificação, ou então eu acabei de descobrir aqui por meio dos meus espiões que a Alemanha tem um novo armamento capaz de vencer as minhas fortificações, aí você tinha que atualizar o plano. Então, você tinha o plano 1, aí alguns anos depois ele foi substituído para o plano 2, o plano 3, o 4, o 5, o 6. A partir de 1913, um ano antes da guerra começar, entra em vigor o plano 17. Antes era o plano 16, aí quando chegou o ano de 1913, eles atualizam o plano, agora a gente percebeu que tinha uns erros, umas questões e tal, vamos mudar o plano, aí fazem lá o plano 17. O comandante militar do lado francês, do Estado-Maior, o chefe do Estado-Maior francês, era o Marechal Joffre. Era o Marechal Joffre. O Joffre, até há relatos de que ele tenta conversar com o primeiro-ministro francês, com o governo francês e fala assim, olha só, a gente precisa fazer um ataque aqui na fronteira França-Alemanha, aqui está a Alemanha, então essa linha vermelha aqui era a fronteira França-Alemanha, precisamos de um plano para cá, mas a gente deveria, quem sabe, fazer um plano passando aqui pelo território belga. E aí o governo francês fala, não, não, não mexe com a Bélgica não. A Bélgica, desde que se tornou independente lá no começo do século XIX, década de 1830, desde que a Bélgica se tornou um território independente, até então pertencia à França, foi um território que foi dominado por Napoleão lá atrás e tal. Então, desde a independência belga, a Bélgica é território neutro, livre, independente, a França não vai passar com seus exércitos pelo território francês, não. E vamos considerar que a Alemanha também vai respeitar a neutralidade belga, vamos considerar que a Alemanha também vai respeitar a independência da Bélgica, porque isso geraria um conflito muito grande. Então, os franceses vinham se preparando para um ataque alemão, eles não estavam muito cientes de que a guerra teria a proporção que de fato teria. Então, os franceses não queriam violar a neutralidade belga e achavam que a Alemanha também não violaria, porque essa preparação que a França vinha fazendo no plano 17 era para uma contingência de uma guerra França versus Alemanha. A França pensava, a Alemanha nunca que vai querer invadir a Bélgica, porque senão a Inglaterra vai atacar a Alemanha também, então vamos deixar quieto aqui. Então, a princípio, até havia a ideia de um movimento militar passando pela Bélgica, mas o governo francês coloca barreiras políticas, coloca entraves políticos e, a princípio, a França concentra o seu plano militar aqui, na fronteira com a Alemanha. A grande questão-chave do plano 17 que o Jofre vai elaborar ali é o seguinte, bom, então já que eu não posso passar pela Bélgica e cercar os alemães por trás, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma guerra grande e rápida. A ideia é que a guerra fosse grande e rápida. Então, a ideia era espalhar a tropa francesa numa linha muito fina, um soldadinho do lado do outro, sem botar um soldado atrás e um monte de soldados para trás, sem deixar corpos militares, batalhões, regimentos para trás. A ideia era colocar todos um do lado do outro e aí o máximo de soldados franceses atacaria o máximo de soldados alemães, batalhas enormes, você mataria grande parte do exército alemão e pronto, acabou a guerra, rapidamente. Essa era a ideia do exército francês, uma linha de batalha esticada, comprida, mas fina. E o exército alemão, por sua vez, vai também desenvolver um plano militar, contando que os franceses fariam alguma coisa mais ou menos como estava planejado no plano 17. Então, o Marechal, o comandante em chefe das forças armadas alemães, era o Marechal Schlieffen. Essa palavra esquisita que está escrita aqui no slide, no canto superior direito, plano Schlieffen. O Marechal Schlieffen falou o seguinte, olha, os franceses vão tentar atacar a gente por aqui. Então, a gente vai manter uma pequena parte do nosso exército aqui para tentar segurar um pouco o exército francês. A gente tem aqui algumas fortificações do lado alemão, há algumas fortificações do lado francês também. A ideia do plano Schlieffen não é fazer avanço de tropa por aqui, na fronteira com a França diretamente. O plano Schlieffen era exatamente desrespeitar a neutralidade belga, aquilo que o governo francês acreditava que não aconteceria. Então, os franceses acabam sendo pegos um pouco de surpresa, desprevenidos, porque não contavam que a Alemanha faria aquilo e se prepararam para uma outra coisa. Os alemães pensaram um passo adiante e falaram, olha, os franceses não estão contando que a gente vai passar com as nossas tropas pela Bélgica, então é exatamente isso que a gente vai fazer. O plano Schlieffen, portanto, ele considerava colocar um pequeno contingente, relativamente limitado e pequeno, eu estou falando de dezenas de milhares de soldados, não são 50 não, mas pequeno comparado com o total do contingente do exército alemão. Colocar um pequeno contingente do exército alemão na fronteira com a França, para não deixar os franceses avançarem em cima do território alemão, mas a esmagadora maioria do exército alemão vai seguir essas linhas tracejadas vermelhas que você vê no mapa, passando aqui pelo território belga para cercar a tropa francesa por trás. Então, a ideia era fazer como se fosse uma espécie de movimento de pinça em que franceses seriam atacados ao mesmo tempo pela frente e por trás. Outra parte importante do plano Schlieffen era chegar rapidamente a Paris. Aqui, estou tentando circular, está tudo muito vermelho nesse mapa. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor para um verde. Deixa eu ver se eu consigo mudar para um verde. Deixa eu apagar tudo que está aqui. Então, a ideia dos alemães era deixar uma parte do seu exército aqui para fazer a contenção dos franceses e uma outra parte para fazer esse movimento para cercar os franceses e também tomar Paris no meio do caminho. A ideia aqui é que se você tomasse logo a capital adversária, no momento inicial do conflito, os alemães conseguiriam novamente provocar a rendição francesa. Lá na Guerra Franco-Prussiana foi o que aconteceu. O exército prussiano chega rapidamente, cerca Paris e o governo francês acaba se rendendo. A ideia aqui na guerra, nesse plano Schlieffen, era fazer exatamente a mesma coisa. Só que passando pelo território belga, lá na Guerra Franco-Prussiana, o exército prussiano passou pela fronteira direta com a França porque queria dominar a Alçácia Lorena. Aqui, como a Alçácia Lorena já estava sob posse do governo alemão, do território alemão, a ideia era, então, passar pela Bélgica, até porque os franceses, depois da derrota na Guerra Franco-Prussiana, já estavam preparados para um cenário parecido. Só que não esperavam que a Bélgica fosse usada como trampolim para catapultar as tropas alemães mais longe, mais rápido. A Bélgica é um país, até hoje, pequenininho, enfim, era um país com um exército relativamente limitado. Então, isso acabou fazendo com que os belgas não tivessem nem muita condição de reagir. Então, estão aí os dois principais planos que vão ser utilizados nesse primeiro momento. De um lado, da França, o plano 17, do outro, do lado alemão, o plano Schlieffen. E, com isso, a gente vai ter amplas movimentações de tropas alemães. Todos acreditavam em uma vitória rápida e decisiva. A guerra acabaria antes do Natal, começou em junho de 1914. Eles achavam que, antes do final do ano de 1914, a guerra já teria terminado. Essa era a expectativa de praticamente todo mundo. Do lado francês havia essa ideia. Do lado alemão também. E essa fase é marcada por amplas movimentações de tropas e enormes batalhas, com perdas massivas de soldados. Milhares, às vezes dezenas, centenas de milhares de soldados são perdidos em questão de dias. O que, numa guerra, lá no período napoleônico, seria uma batalha, seria um desfecho da guerra como um todo, aqui se precipitava para acontecer em dias. A gente está falando também de contingentes militares muito maiores devido ao serviço militar obrigatório. Muito mais mortífero devido à existência de metralhadoras, de armamentos muito modernos, que tinham a capacidade de matar um grande contingente de homens muito rapidamente. A Alemanha teve vantagem nesse primeiro momento, conquistou a Bélgica e grande parte do Nordeste da França. Um episódio sobre o qual você talvez já tenha ouvido falar, quando eu era estudante, normalmente os professores não explicavam, não comentavam muito isso. Era uma daquelas coisas que as pessoas saíam da escola revoltadas falando ''Poxa, seu professor de história te enganou e não te explicou isso''. Hoje em dia já virou uma questão de conhecimento amplo. Existem inúmeros canais do YouTube que falam sobre curiosidades históricas, você talvez acompanhe alguns e já tenha ouvido falar sobre a trégua de Natal. Existe um filme, fica a minha recomendação aqui, caso você consiga, assista esse filme. Não é um filme mais fácil do mundo de encontrar. Joyeux Noël, em francês significa Feliz Natal. É um filme europeu, é um filme francês, é uma co-produção francesa, alemã e tal. Tem alguns atores que hoje são bem famosos, alguns até foram para Hollywood e se tornaram bem famosos. Enfim, esse filme Joyeux Noël, ele representa justamente o momento da trégua de Natal. No Natal de 1914, alemães e franceses estavam posicionados em linhas, em trincheiras. A gente já vai, daqui a pouquinho, falar muito melhor sobre o que são essas trincheiras. As trincheiras são uma invenção muito antiga, existem há séculos e séculos. Nesse primeiro momento, as trincheiras ainda não eram muito relevantes, mas vão se tornar muito relevantes. A gente vai entrar melhor nos próximos slides nessa questão. Mas estavam ali algumas tropas alemães e algumas tropas francesas, algumas tropas da Intente e outras da Tríplice Aliança, paradas frente a frente, com algumas centenas de metros de distância, cada uma na sua trincheira. Era noite de Natal, difícil você fazer uma batalha à noite, baixa visibilidade. Você não está falando de uma região urbanizada, a gente está falando de uma região rural. Então, não havia muita luz ali. Natal, eu estou falando de um período de inverno na Europa. Então, muitas nuvens pesadas, neve, muito frio. E aí, ninguém sabe explicar exatamente como, por que ou quem fez primeiro. Mas um dos lados levanta a bandeirinha branca, não está se rendendo. Está temporariamente fazendo uma trégua durante aquele momento de Natal. O outro lado acaba fazendo a mesma coisa. Os soldados de ambos os lados se reúnem entre as trincheiras, entre uma trincheira e outra. Ali eles trocam presentes. Os franceses entregam vinho, e o famoso vinho francês, entregam vinho para os soldados alemães. Os alemães, por sua vez, entregam comidas alemães típicas ali. Eles trocam presentes. No dia seguinte, eles fazem uma partida de futebol pela manhã, como uma forma de confraternização. O futebol já existia como esporte nessa época. Já era muito popular, já era muito querido lá na Europa. O Brasil, nessa época, estava longe de ser o país do futebol. O futebol era um esporte inventado na Inglaterra, no século XIX, mas já era bem popular nesse momento. Então, eles trocam presentes, mantêm uma trégua ali durante o Natal, talvez imbuídos do espírito natalino, espírito cristão. Fazem uma confraternização, enfim, trocam correspondências e tal. E quando essa notícia chega nos ouvidos dos comandantes de ambos os lados, é uma fúria absurda. Os comandantes franceses e os comandantes alemães ficam completamente enfurecidos com a desobediência. Aquilo era quase que uma deserção, uma traição dos seus próprios soldados confraternizar com os inimigos. Mas mostra pra gente aí como essas pessoas, elas estavam muito pouco à vontade de lutar umas contra as outras no primeiro momento. Não havia, entre o povo alemão e o povo francês, grandes antagonismos, grandes oposições. A oposição, o antagonismo estava entre o governo francês e o governo alemão. A burguesia francesa e a burguesia alemã, disputa no mercado dos consumidores. Agora, o homem simples do povo francês, o homem simples do povo alemão, esses basicamente não estavam nem aí um para o outro, não tinham nenhuma grande motivação para se odiar. Então, quando isso chega no conhecimento dos comandantes, eles dão ordem para que essa trégua seja imediatamente suspensa e voltem a atirar uns nos outros. E o que vai acontecer é que os soldados estavam tão solidários em relação ao outro lado, que eles começam a errar tiro de propósito. Quando os comandantes franceses falavam, atira lá naquela linha inimiga, atira naquele soldado ali que está com a cabeça para cima da trincheira. Os soldados franceses, meio que de propósito, miravam um pouco longe, um pouco fora da direção do inimigo, para não acertar o cara com quem eles haviam compraternizado dois dias antes e vice-versa. Então, isso só se soluciona quando os comandos de ambos os lados vão reposicionando esses soldados. Aqueles soldados que estavam ali naquela região, eles são enviados para outras regiões onde eles vão ter contato com soldados do outro lado, que eles não conheceram e que eles não compraternizaram. Isso vai levar a uma série de punições em relação aos comandos locais e tal. Enfim, foi um momento breve. Estou contando esse episódio aqui para você não sair da escola, chegar lá no final do ensino médio e falar assim, Ah, meu professor de história me enganou, ele nunca me contou a trégua de Natal. A trégua de Natal foi um episódio simples, foi um episódio singelo, bonito, mas de pouquíssima importância para o curso da guerra, para o destino do que está acontecendo durante a guerra. Isso é logo no começo, esse tipo de manifestação de solidariedade que acontece no começo, ele vai ser rapidamente esquecido quando a guerra começar a destruir a sanidade, o equilíbrio emocional desses soldados. À medida que as trincheiras vão se tornando uma realidade mais comum e a existência numa trincheira era muito violenta, era muito brutal, todo esse sentimento de solidariedade de humanidade que esses soldados tinham num primeiro momento vai desaparecendo. E aí sim, à medida que a guerra vai se desenrolando, o ódio entre esses soldados, entre essas sociedades vai crescendo, a ponto de a imprensa começar a retratar o outro lado de uma forma animalesca, como pessoas bárbaras, brutais, sem civilização, enfim. Vai havendo aí um processo de desumanização do adversário. Após essa trégua de Natal, a gente fala rapidinho aqui sobre o Tratado de Londres. O Tratado de Londres vai ser assinado em 1915, entre de um lado França e Inglaterra e do outro Itália. A Itália até então havia se mantido neutra. A Itália alega, quando a Primeira Guerra Mundial começa, lá em 1914, que ela não era obrigada a entrar nessa guerra para defender a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, se a Alemanha e o Império Austro-Húngaro foram os agressores, foram os iniciadores do conflito. Diziam os diplomatas italianos que a Tríplice Aliança, que a presença italiana na Tríplice Aliança, visava motivações defensivas. Então, Itália só lutaria a favor de Alemanha e Império Austro-Húngaro, caso Império Austro-Húngaro e Alemanha tivessem sido os agredidos, tivessem sido as vítimas. Sendo eles os agressores, na visão da diplomacia italiana, os italianos não precisavam entrar nessa guerra. Essa é, na verdade, a desculpa ali, o argumento que os italianos usam para não ficar muito feio o que eles estavam fazendo. Porque, na verdade, o que acontece é que havia territórios de população italiana, de Volksgaste italiano, que estavam sob controle do Império Austro-Húngaro. Então, o que vai acontecer é que os italianos estavam de olho em território dos seus próprios aliados. Eles não estavam muito interessados em conquistar território do adversário, mas sim muito mais interessados em conquistar território dos seus próprios aliados. Então, do ponto de vista do governo italiano, não fazia sentido lutar a favor do Império Austro-Húngaro e da Alemanha, porque caso o Império Austro-Húngaro e a Alemanha vencessem, a Itália não conseguiria pegar esse território do Império Austro-Húngaro. A ideia aqui, então, é que a França e a Itália chegam ali no ouvidinho da França e a Inglaterra, chegam ali no ouvidinho da Itália e falam assim, Itália, vem para o nosso lado. Se você vier para o nosso lado, quando a gente venceu o Império Austro-Húngaro, a gente pega aquele território ali que você quer e te dá de presente. Que tal? Então, isso vai fazer com que Itália assine o Tratado de Londres. Esse tratado fazia a Itália abandonar a sua posição até então de neutralidade e entrar no conflito do lado da Tríplice em Pente. Isso era importante porque abriu uma nova frente de batalha. A gente tinha uma frente de batalha ali entre França e Alemanha, ao norte. A gente tinha uma frente de batalha entre Alemanha e Rússia. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Rússia. Uma enorme frente de batalha. E a gente vai fazer surgir uma nova frente de batalha no sul entre Itália e Império Austro-Húngaro para dividir um pouco as forças austríacas e, com isso, criar um pouco mais de dificuldade para a Tríplice e a Aliança. Então, está aí explicado como e por que a Itália muda de lado. Então, aqui os três frontes de batalha. Esse aqui é o norte, fronte ocidental norte, fronte ocidental sul. e o fronte oriental era um enorme... fronte, frente, ambas as expressões são usais, são usadas. E essa expressão aqui está em outra língua, fronte de batalha. Você pode falar frente de batalha também, normalmente não tem problema. Eu coloquei fronte, e aí não é fronte com E, não tem o S aqui, não tem o E aqui. É assim o singular, e aí o plural você só acrescenta um S. Não é uma expressão muito bem aportuguesada, mas é a expressão que se usa para falar. Em inglês, por exemplo, você usa isso, Western Front, Italian Front e Eastern Front, aqui embaixo. Então, são as frentes de batalha, são os frontes. Isso vai ser muito importante para os aliados, porque você vai fazer aí as potências centrais virarem o recheio de um sanduíche. Elas são pressionadas, elas são apertadas por todos os lados. Reação francesa. Temos aí a guerra de movimento, no primeiro momento. A França vai tomando uma surra. Perceba, perceba, essa foto aqui é uma foto recente. E isso aqui é um desfile que está acontecendo na Champs-Élysées, em Paris, e é uma comemoração ali da França na Primeira Guerra Mundial. Perceba, atente, a cor do uniforme francês. O uniforme francês tinha uma calça vermelha, vermelha, e uma casaca, enfim, uma parte, um sobretudo aí, azul. Então, você percebe que essas cores, elas são as cores da bandeira francesa, né? São cores que estão presentes na bandeira francesa, representam aí todo o nacionalismo. Mas, como uniforme militar, são uma péssima ideia, porque não permitem a camuflagem dos soldados. Os franceses, eles estavam ainda com uma mentalidade, num primeiro momento, presa ao século XIX. Aquelas guerras que você vê em filme, né? Uma linha de soldados, um do ladinho do outro, e aí do outro lado também, do lado do seu inimigo também, um soldadinho do lado do outro. Aí você atira, depois ele atira, depois você atira de novo, depois ele atira de novo. Como se fosse um jogo de xadrez, cada um tem a sua vez. Era mais ou menos para isso que o comando militar francês estava preparado. E não era isso que estava acontecendo nas frentes de batalha diretamente. Os alemães, por sua vez, eles já tinham uma visão muito mais moderna de guerra, uma visão muito mais avançada, né? De uso de uniforme camuflado. Os alemães não tinham isso de espera, o outro lado atirar primeiro e depois você atira. Eles tinham metralhadoras, os dois lados tinham metralhadoras, mas os alemães, eles faziam um excelente uso dessas metralhadoras. Então, os franceses, eles são dizimados num primeiro momento, numa série de batalhas ali que vão arrebentando o exército francês. Isso só muda, isso só muda quando essa reação começa e o chefe da defesa militar de Paris, o comandante da defesa militar de Paris, ele convoca tropas de tudo que era canto. Só que o problema é que essas tropas estão em Paris e elas não tinham como chegar na frente de batalha a tempo de conter o plano Schlieffen. O plano Schlieffen estava em marcha, as tropas alemãs avançavam muito rapidamente e os franceses não estavam dando conta de levar os seus soldados até a frente de batalha. A Alemanha, inclusive, ela contava com uma rede ferroviária muito bem elaborada, muito sofisticada, que permitia a movimentação rápida de tropas dentro do seu território. Então, era fácil mobilizar soldados dentro da Alemanha, de um canto para o outro, levá-los até a frente de batalha e colocar os caras para lutar. Do lado francês, isso não era tão rápido e tão eficiente. Então, o que o chefe da defesa militar de Paris vai fazer? Ele vai baixar um decreto requisitando todos os veículos automotores da cidade de Paris. Todos os veículos automotores. Hoje em dia, é como se todos os carros da nossa cidade aqui fossem pedidos, requisitados pelo governo, para fazer movimentação de tropa. Só que naquela época, a posse de um veículo automotor, de um carro, não era uma coisa tão comum para todo mundo. Normalmente, quem tinha carro é quem precisava do carro para trabalhar. Então, a gente está falando aqui dos taxistas. Os táxis de Paris vão ser requisitados pelo governo para que os soldados pudessem ser transportados até a frente de batalha. Você pode dizer corretamente, sem medo de errar, que os soldados franceses, que o exército francês foi para a guerra de táxis. Os táxis parisienses foram requisitados. Eram veículos da Renault. A Renault tinha ali uma produção de veículos relativamente populares, baratos para os taxistas e tal. Esses são os chamados táxis do Marne. Marne foi porque esses táxis foram usados para transportar as tropas até a primeira batalha do Marne. Marne era uma região ali que ficava no nordeste da França. E esses soldados franceses são levados para lá há tempo graças a esses táxis. Isso cria um novo paradigma, um novo padrão, um novo modelo de transporte de tropas. São as tropas transportadas de forma mecanizada. Vai surgir aqui a infantaria mecanizada. Até então, a infantaria andava com seus próprios pezinhos até a frente de batalha. E agora você passa a ter a infantaria mecanizada. É uma infantaria que é transportada por meio de veículos até a frente de batalha. E aí sim, quando chegam na frente de batalha, é que eles desembarcam dos carros e vão efetivamente lutar. A primeira batalha do Marne foi uma batalha enorme. Sim, milhares de mortos logo nos primeiros momentos. Mas graças a essa batalha, um grande contingente francês consegue chegar e interromper aquele braço do exército alemão que vinha avançando pelo norte para cercar as tropas francesas. Então, com isso, você começa a ter uma reação francesa. A partir desse momento, a França muda o uniforme dos seus soldados para um uniforme camuflado. Um uniforme cor caque, cor de terra. É uma cor mais beige e tal. E muda o paradigma, muda a mentalidade, muda a guerra como um jogo de cavalheiros. A guerra até então era vista como um jogo de cavalheiros em que, como se os comandantes do exército alemão movessem suas peças no xadrez, os franceses também movessem suas peças com um certo respeito pelo outro lado. Isso já não existe mais. Agora é tudo ou nada, é vencer ou vencer. E se você tiver que apunhalar o seu adversário pelas costas, que seja. Então, é uma grande mudança no paradigma do que vai ser a guerra. A guerra até então era uma coisa cavalheiresca, uma coisa nobre e tal. Passa a ser uma luta brutal e grotesca pela sobrevivência. E isso explica todo o paradigma de guerra que a gente vai ter no século XX. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, já começa numa outra toada, já começa num outro ritmo em que as tropas estão avançando contra o outro lado no tudo ou nada. Não tem mais essa coisa de, não vou ser honrado e respeitar o meu coleguinha. Não vai ter mais essa história de trégua de Natal. Esse tipo de fenômeno não vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu na Primeira, justamente porque a mentalidade muda. Então, a partir dessa reação francesa, a gente vai ter ali um novo modelo. A guerra de movimento começa a acabar. Vamos dar uma olhadinha aqui numa questão, vamos resolver uma questão para consolidar o que a gente viu até agora. Foi um período caracterizado por rápidas e investidas. Os alemães invadiram Bélgica, cuja resistência heróica, notadamente em Liège, possibilitaria a plena mobilização dos franceses e dos russos. Apesar dos esforços franceses, 78 divisões germânicas armadas com artilharia pesada chegaram à vizinhança de Paris. Graças à extrema habilidade do general Jofre, os alemães foram obrigados a recuar até o vale do rio Marne, onde em setembro foi disputada a Primeira Batalha do Marne com participação de 2 milhões de homens. Veja aí o quanto de soldado você está envolvendo em uma única batalha. O que representava contingentes militares de guerras inteiras no passado, se torna aqui o contingente usado em uma única batalha. A gente está falando, então, nesse texto aqui da primeira fase da guerra, da guerra de movimento. Um momento com rápidas investidas, com avanço alemão chegando próximo de Paris e essa fase se encerra no Marne, na Primeira Batalha do Marne. Então, estamos falando de guerra de movimento, primeira fase da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Batalha do Marne tratada no texto deve ser relacionada com Blitzkrieg. Amigo, você ouvirá muito falar de Blitzkrieg, mas apenas na Segunda Guerra Mundial. Blitzkrieg é a estratégia nazista, é a estratégia do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Está errado, absolutamente errado, usar a expressão Blitzkrieg quando falar de Primeira Guerra Mundial. Guerra de trincheiras, é sobre isso que o texto está falando? Não, a Primeira Batalha do Marne, ela não está inserida dentro do contexto da Guerra de Trincheiras. Guerra de movimento, adotada no início da Primeira Guerra pelos alemães, estratégia que fazia parte do chamado Plano Schlieffen, verdadeiro isso aqui, verdadeiro isso aqui. A propósito, a letra B, caso você ficasse numa dúvida de A, a Batalha do Marne não é a mudança da Guerra de Movimento para a Guerra de Trincheiras? Será que eu não posso considerar a Batalha do Marne, a Primeira Batalha do Marne, como o final da Guerra de Movimento, mas também como o início da Guerra de Trincheiras? Talvez, mas para sanar essa dúvida, na letra B você percebe aqui o seguinte, olha, Guerra de Trincheiras que dominou todo o curso da Primeira Guerra Mundial, isso também está muito errado, né? A Guerra de Trincheiras vai ser só a segunda etapa da Primeira Guerra Mundial, ela não vai ser todo o curso da guerra, não vai desde o começo ser Guerra de Trincheiras, não. A Guerra de Trincheiras é só uma segunda etapa. A Guerra de Movimento, sendo o momento do início da guerra, fazia parte do Plano Schlieffen, está correta essa afirmativa na letra C. Letra D de dado, a primeira batalha em que se registrou o emprego de gás como arma e recurso utilizado pelos alemães? Não, ainda não é isso, o uso de gás vai ser posteriormente usado nas trincheiras, como uma forma de desgastar a tropa adversária, ainda não estamos falando disso aqui. E letra E, sucesso do plano escolhido pelos alemães para derrotar rapidamente a França, pois com a vitória na Batalha do Marne, os alemães conquistaram Paris errado, os franceses tiveram a vantagem na Batalha do Marne. Então, letra C é a nossa resposta, vamos ver se é isso o gabarito oficial da ESPM. Então, com a Batalha do Marne, a primeira Batalha do Marne acaba a primeira fase da guerra, da Guerra de Movimento, e se inicia agora sim a Guerra de Trincheiras. Você vê aqui esses soldados dentro de uma trincheira. Percebe que o nível do solo é bem mais alto que eles, eles estão em um nível abaixo do nível do solo. Eles escavaram um buraco dentro do qual eles vão se instalar. Assim, eles conseguiriam evitar os tiros inimigos. Já que bala não faz curva, já que bala não faz ângulo de 90 graus, esses soldados ficavam abaixo da linha de tiro, e os tiros passavam por sobre as suas cabeças, e eles não eram atingidos. Vamos falar melhor sobre como é que funcionavam essas trincheiras aqui. A Guerra de Trincheiras vai ser a segunda etapa da guerra. O novo momento da guerra eliminou a esperança de um conflito rápido. e agora fica claro que a guerra vai se estender por um longo tempo. Esse período é marcado pela estagnação de tropas, com poucos avanços territoriais. Os soldados ficavam lá dentro daqueles buracos, dentro daquelas trincheiras, e praticamente não saíam dali. Ou quando saíam para avançar, eles avançavam, às vezes, algumas dezenas de metros. Depois poderiam perder essas dezenas de metros, conquistaram alguns meses depois. Mas, basicamente, não havia grandes avanços territoriais. As tropas ficam paradas, uma de frente para a outra. Às vezes, com algumas dezenas ou centenas de metros, separando uma da outra. Artilharia, os canhões, atirando contra o outro lado. Mas, ainda assim, com pouca precisão e, normalmente, sem conseguir vencer, derrotar a outra tropa. Então, como você não tinha a garantia de que a outra tropa ia ser derrotada, você não teria coragem de sair da sua trincheira e avançar pela superfície, porque você seria alvo das metralhadoras. A guerra de trincheiras só foi possível por causa de uma invenção do final do século XIX. As metralhadoras. Essas metralhadoras chegavam a atirar algo em torno de 300 tiros por minuto. 300 tiros por minuto. Divide aí 300 por 60. E você vai ter um índice de, se a minha matemática estiver correta, 5 tiros por segundo. 5 tiros por segundo é muito tiro, gente. Hoje em dia a gente tem armas que têm uma cadência de tiro ainda maior até. Mas, ainda assim, 5 tiros por segundo, em minutos, você consegue dizimar um exército inteiro. E não era uma metralhadora só, eram várias metralhadoras espalhadas por aquelas frentes de batalha. Então, com isso, nenhum lado tinha muita coragem de botar a cara acima da trincheira e tomar tiro. Filmes que falam sobre trincheiras ou que tem cenas retratando trincheiras. O primeiro filme, da Mulher Maravilha, tem uma cena em que ela sobe por cima de uma trincheira ali, sai da trincheira. Obviamente, ela é a Mulher Maravilha. Ela consegue, com seus braceletes, desviar os tiros das metralhadoras, com seu escudo e tal. Mas, basicamente, é um filme que retrata, né? O filme da Mulher Maravilha é um filme que retrata uma cenazinha de como era a trincheira, mais ou menos. Uma indicação mais recente, que fica aqui como minha forte sugestão para você entender como era o dia a dia, o cotidiano numa trincheira. Se puder, por favor, assista. Filme do ano passado, 2019, vencedor de Oscar, inclusive. É o filme 1917, tá? O nome do filme é só esse. O filme chama-se 1917. Ele se passa em 1917. E ele mostra exatamente esse momento aí da guerra de trincheiras. Se puder, veja. O filme é brilhante em quesitos artísticos, em quesitos técnicos e em quesitos históricos também. Ele é bastante preciso. Já que você não consegue derrotar o outro lado para poder avançar em cima do território inimigo e tomar esse território para você, né? E os seus tiros, eles não são muito precisos e tal, começa a surgir aqui uma estratégia de desgaste. Você começa a simplesmente adotar uma estratégia não de matar o seu inimigo com um tiro, né? Você fica ali cotidianamente dando seus tiros na metralhadora. Mas você sabe que com a metralhadora você não consegue acertar o adversário. Então, você fica com a artilharia o dia inteiro atirando ali. Artilharia, canhão, canhonaços em cima do seu adversário. Para que ele, inclusive, fique perturbado psicologicamente com barulho, com atenção. Mas também vão surgir novos tipos de armamento que vão ser usados para desgastar o seu adversário. Vamos falar um pouquinho melhor disso nos próximos slides. A trincheira, a princípio, era só um buraco cavado, um buraco como se fosse um suco cavado na terra. Com o passar do tempo, essas trincheiras vão ficando cada vez mais sofisticadas até a gente ter essas linhas triplas de trincheira. A primeira trincheira era a linha de frente. A segunda trincheira já era uma linha auxiliar. E a terceira trincheira já era um local um pouco mais tranquilo porque você teria ali um lugar para repouso. Então, nessa primeira linha de trincheira, são os soldados que estão efetivamente em serviço ali no seu turno naquele momento. Obviamente, esses soldados vão precisar dormir, eles vão precisar comer, eles vão precisar descansar, eles vão precisar fazer alguma coisa. Então, depois de algumas horas, mudavam os soldados que estavam na linha de frente. Esses primeiros soldados aqui que estavam na linha de frente, eles iam até a terceira linha, onde poderiam dormir, onde poderiam se alimentar. Caso estivessem feridos, eles ficariam justamente nessas linhas auxiliares, mais para trás. E os soldados que estavam na segunda linha de trincheiras tomavam seu lugar e avançavam. Por sua vez, os soldados que estavam na terceira linha de trincheiras e que estavam já descansados, eles avançavam para a segunda linha de trincheiras. E era esse o procedimento. Quem estava na primeira linha, quando terminava seu turno, recuava até a terceira. Quem estava na segunda, avançava para a primeira. E quem estava na terceira, avançava para a segunda. Você tinha trincheiras de comunicação, perpendiculares aqui, em relação a essas três linhas de trincheira. Mas a artilharia, ela normalmente ficava recuada, para tentar alcançar a linha de frente inimiga, a primeira trincheira inimiga. Mas não ficava muito na frente, porque senão o canhão inimigo poderia acertar o seu canhão. E aí, canhão é um negócio que custava muito caro. Então, normalmente, você tentava alcançar a linha de frente inimiga, mas a segunda, a terceira linha, normalmente, ali estavam ao abrigo da artilharia adversária. Atrás da terceira linha de trincheiras, você teria linhas de comunicação, linhas férreas para trazer novas tropas de reserva, para trazer mantimentos, suprimentos, enfim. Então, é mais ou menos essa estrutura aqui. Normalmente, para defender essa primeira linha de trincheiras, você teria arame farpado, cerca de arame farpado, e sacos de areia. Sacos de areia eram uma forma perfeita de proteger contra tiros adversários. Se você construísse um muro, um muro é muito sólido, e a bala adversária pode facilmente ultrapassar esse muro. Dependendo do calibre, da potência da arma adversária, você pode facilmente conseguir ultrapassar um muro com um tiro. Saco de areia é muito melhor do que muro, porque quando a bala penetra um saco de areia, cada grão de areia gera um atrito contra aquela bala. Então, você tem milhares, às vezes milhões de grãos de areia fazendo atrito contra uma bala, e aí grande parte dessa energia de movimento, e aí você vai ouvir falar melhor disso com o professor de física, grande parte da energia cinética da bala, ela vai sendo dissipada pelo atrito contra os grãos de areia e vai se transformando em calor. Então, a energia cinética se converte em energia térmica e é perdida. E com isso, a bala não consegue atravessar o saco de areia, ainda mais se forem vários sacos de areia, um depois do outro e tal. Então, você vai ter uma bela proteção para esses soldados que estão na primeira linha de trincheiras. Normalmente, você colocava aqui à frente sacos de areia, e mais à frente ainda, cerca de arame farpado. Aqui embaixo, você vai ter pontos em que os soldados poderiam se sentar, repousar. Eles estavam ali abaixo do nível do solo para que não fossem atingidos pelo adversário, mas se eles subissem nesse primeiro degrauzinho aqui, eles de pé, nesse degrauzinho, teriam sim visão suficiente da linha inimiga e poderiam atirar. Obviamente, isso era muito perigoso, você colocar o seu rosto aqui, você estava correndo risco de tomar um tiro. Também vão ser construídas aqui as chamadas casamatas, ninhos de metralhadora. O que são esses ninhos de metralhadora? Ninhos de metralhadora é uma expressão que vem do inglês, machine gun nests. Em português, você normalmente usa casamata. E era como se fosse um ponto, não está aqui no desenho, mas é como se fosse um ponto em que você tem uma proteção, inclusive por cima da cabeça, em que você posicionava uma metralhadora. Embaixo da metralhadora, a metralhadora ficava apoiada em vários sacos de areia, num tripézinho, você colocava aquele tripézinho ali no chão para dar estabilidade para a metralhadora. E você tinha ali um operador naquela metralhadora, que operava a metralhadora, que ficava atirando com ela. E ele tinha uma linha desobstruída, horizontal, de um canto até o outro, de praticamente 180 graus, que a metralhadora poderia se locomover. Ela girava em torno do próprio eixo até um ângulo de 180 graus. E com isso você conseguia pegar tudo que estava na sua frente com a metralhadora e com uma proteção normalmente de concreto por cima e tal. Esses ninhos de metralhadora eram construções que eram feitas ali de concreto armado e tal para dar uma proteção, uma estrutura para quem estivesse operando a metralhadora. Então você tinha algumas dessas casamatas espalhadas, a cada 100, 200 metros você botava ali uma metralhadora. E com isso, você com um pequeno ou efetivo militar, com meia dúzia de operadores de metralhadora, você conseguiria conter potencialmente um grande avanço adversário. Então, graças a isso, é que essas trincheiras vão ser eficazes. Nessa época ainda não existiam tanques de guerra, os tanques de guerra vão ser desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial, lá pelo ano 16, 17, mas agora em 1915 a gente ainda não está falando de tanque de guerra. E grande parte das movimentações de tropa, das movimentações mais rápidas, era feita a cavalo, só que o cavalo também não é a prova de bala. Então, normalmente, a gente tem aí ou infantaria ou cavalaria, que eram alvos fáceis das metralhadoras. Trincheira não vai ser eficaz na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial a gente já tem armamentos mais modernos, como os tanques blindados, que aguentam tiro de metralhadora sem sofrer um arranhão, sem sentir cosquinha. E aviões. A aviação de guerra se desenvolve muito entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, graças a tanques e aviões, graças às divisões de blindados e aviação militar, aeronáutica, as trincheiras se tornam obsoletas. Essa guerra de trincheiras vai ser um fenômeno exclusivo da Primeira Guerra Mundial, justamente por isso. Não dava para ter trincheira antes, porque você não tinha metralhadora, e não dava para ter trincheira depois, porque você já tinha armamentos mais modernos e que tornavam a trincheira obsoleta. Então, o fenômeno da guerra de trincheira é um fenômeno de forma quase que exclusiva da Primeira Guerra Mundial. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. o cotidiano das trincheiras, se veja aí os sacos de areia como proteção. As pessoas passavam meses da vida nessas trincheiras. A guerra de trincheiras vai se estender por vários anos, então, obviamente, durante esse tempo as pessoas têm que comer, as pessoas têm que cortar o cabelo, as pessoas têm que dormir, as pessoas leem livros, as pessoas cantam, ouvem música, enfim. Então, havia ali uma espécie de cotidiano nessas trincheiras, mas era um cotidiano muito brutal, muito violento. Está aqui soldados caçando ratos. Eles caçavam ratos e penduravam esses ratos aqui. Ratos eram um problema enorme dentro dessas trincheiras, porque havia muita matéria orgânica dentro da trincheira. Como assim cai matéria orgânica? É exatamente isso, cadáveres. Ou cadáveres ou restos de cadáveres. Até que os cadáveres pudessem ser enterrados ou deslocados, às vezes levava muitas horas. Estava no meio de um tiroteiro, e não dá para você deslocar os cadáveres. Então, aqueles cadáveres ficavam do seu lado apodrecendo. O cheiro exalado nessas trincheiras era simplesmente nojento. Eu tenho muitos alunos, normalmente do sexo masculino, que acham a guerra uma coisa meio gloriosa, bonita, legal, divertida, principalmente por causa dos joguinhos de videogame. Eu jogo CS, eu jogo Counter Strike, eu jogo Call of Duty, eu jogo Battlefield, eu jogo esses joguinhos de tiro. e, poxa, eu acho que eu seria muito bom numa guerra, eu sou um grande sniper no meu joguinho e tal. Joguinho não tem cheiro. Joguinho não tem tato. Com o joguinho você não fica exposto ao frio, e eu estou falando de um frio europeu do inverno, abaixo de zero. Você não fica exposto à chuva. Não tinha ralo, não tinha ralo na trincheira. Quando chovia, a trincheira virava uma enorme poça. Havia sistemas de drenagem, mas não eram os mais eficientes do mundo. Uma grande parte da água era absorvida pela terra, mas chegava uma hora que a terra ficava saturada de água e começava a empossar. Então, era muito comum nas trincheiras que os soldados ficassem com água na altura das canelas, dos joelhos, às vezes. Eu estou falando, então, de uma trincheira. Às vezes, na primeira trincheira, no meio de uma batalha, você não tinha tempo de ir ao banheiro, você fazia suas necessidades. O número um e o dois na linha de frente, na trincheira de frente. Às vezes ficavam cadáveres, restos humanos ali, restos de cérebro, de vísceras humanos. E ainda por cima vem uma chuva que empossa. E todas aquelas necessidades fisiológicas e restos humanos ficam ali boiando do teu lado. E você chafurdando naquilo até o joelho. Isso não é glorioso, isso não é bonito em nenhum anglo, aspecto que você pense. Isso é desumanizador. Isso vai gerar quase que uma epidemia de estresse pós-traumático nesses soldados. Grande parte da psicologia avança muito após a Primeira Guerra Mundial, o tratamento de traumas de guerra, de estresse pós-traumático, justamente porque sobravam cobaias para os psiquiatras, sobravam cobaias para os psicólogos. O que não faltava era gente com transtorno psicológico. Gente que quando voltava com o corpo inteiro da guerra, a cabeça estava em fragmentos. A psique, o cérebro, a psicologia daquela pessoa estava completamente arrebentada. Então a vida numa trincheira não era fácil. Havia doenças, inclusive, que eram típicas da trincheira, o famoso pé de trincheira, fica a minha recomendação para que você nunca procure no Google o que é pé de trincheira. As fotos são grotescas, mas era um fungo que se desenvolvia no pé do soldado e que causava gangrena. O que é gangrena? É quando a carne do seu corpo apodrece de dentro para fora. Esse fungo, porque você está com uma bota fechada, pesada, você está chafurdando no meio da água, então fica a umidade dentro da sua bota. Você tinha que, de tempos em tempos, tirar a sua meia e deixar secar, mas se a gente está falando de um ambiente muito frio, em que você praticamente não consegue secar a sua meia, então você ficava com aquela meia molhada, com uma bota encharcada, abafado, o calor do seu corpo, mais a umidade, aquilo ali abafado, sem luz, resultado, fungos, micoses terríveis, brotavam nos pés dos soldados e essas micoses muitas vezes viravam ali pé de trincheira e causavam gangrena. Você tinha soldados que tinham que amputar o pé, porque se não amputasse, essa gangrena subia pela perna e da perna ela chegava no seu tronco e tomava seus órgãos vitais e você morria por causa de um fungo. Então, a amputação aqui inutilizava aquele sujeito como soldado, ele tinha que abandonar a frente de batalha, ele era dispensado, mas ao mesmo tempo também era muito doloroso e aquele sujeito sabia que ele ia ficar incapacitado para uma série de serviços sem um dos pés, dependendo do que ele fizesse na vida, ele poderia ser obrigado a mudar a sua vida completamente, mudar de profissão porque perdeu um pé, porque perdeu uma perna. Sujeitos que tomavam tiros de armas de grosso calibre do adversário, tomavam tiro no braço, aquilo ali destruía, estraçalhava ossos, músculos, tendões e você tinha que amputar braço às vezes. Isso quando esses soldados simplesmente não faleciam, naquelas trincheiras ali, pelo frio, pela fome, por doenças. Então, assim, não glorifique a guerra. Não veja isso de um jeito bonito, porque de bonito não tinha nada. O cotidiano desses caras era isso. Lama, frio, ratos, doença. É exatamente isso que eu quero dizer quando eu falo em guerra de desgaste. É exatamente isso. Espero que você consiga entender aqui o que é uma guerra de desgaste. O medo maior passa a nem ser mais o tiro do inimigo. Tinha gente que estava tão deprimida que a pessoa simplesmente levantava no meio da trincheira para tomar o tiro. Então, vamos terminar hoje, nesse tempo de aula, com esse cotidiano das trincheiras, esse cotidiano brutal, violento. Eu encerro por aqui. Se tiver dúvida, manda as dúvidas. Fiquem bem. Tenham um excelente dia. e não esqueçam de lavar bem as mãos. Tchau. Tchau. Tchau.